Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar por que eu tirei os meninos da escolinha O principal motivo foi a questão de saúde, principalmente o Guilherme, ele fica muito doente Ele tem a imunidade muito baixa e assim, durante o ano ele pega não sei quantas viroses, inúmeras viroses e gripes Só que ele nunca tinha ficado com pneumonia, essas coisas ele nunca tinha ficado E na escolinha, no sétimo dia de escolinha, que eu fui buscá-los, eu me deparei com uma cena que cortou meu coração Porque ele já não estava bem, já estava meio gripadinho E na saída dele de mão dada com a tia, ele estava chorando bastante, um choro muito sentido Um choro assim, assim sabe, molinho, querendo coro E aquilo cortou meu coração, meu coração ficou bem pequenininho Nossa gente, eu fiquei arrasada, arrasada Porque como vocês sabem, eu não trabalho fora de casa, só trabalho em casa E eu tenho como cuidar deles em casa No dia seguinte eu levei na pediatra e ela pediu para afastado da escola por 10 dias Para fazer tratamento com antibiótico, porque ele estava com bronquio e pneumonia E aí eu pensando com os meus botões, decidi tirá-lo da escolinha E aí como eu tirei o Guilherme, eu tirei o Vinícius também Então eu vou levar as documentações dele na escolinha pública e vou esperar sair vaga Gente, os gastos são absurdos Tem coisas que eu já sabia, mas teve coisas que eu não estava preparada Por exemplo, uniforme, muito caro Uma calça de frio, uma calça de moletom, 60 reais E aí você tem que comprar calça, você tem que comprar camiseta, blusa de frio E a alimentação também, eu tinha que mandar de casa Além da mensalidade, que já não é barato, tem todos esses gastos Aí colocando na balança, eu decidi tirá-los pelo bem de todos Eu ainda não levei os documentos lá na escolinha do governo Já fui lá pegar a lista do que precisa E vou levar e vou esperar Vai demorar um pouquinho para sair Mas saindo até o ano que vem, com 3 anos Eu já vou ficar bem feliz Então esses foram dois motivos que eu tirei eles da escolinha Eles ficaram apenas 7 dias, como eu falei Mas já foi uma experiência muito forte para mim Eu sei que esse dia vai chegar Que eles vão ter que ir para a escolinha Com 4 anos obrigatório Mas se eu conseguir o ano que vem, com 3 anos também Vou deixá-los Eles estão numa fase que vai ser bom para eles Esses 7 dias que eles ficaram na escolinha Para mim foi como um estágio Já foi uma preparação Para eu sentir como que será Quando eles forem para valer Bom, então é isso meninas Eu sei que é muito difícil, mas é algo necessário Eu gostaria muito de saber da experiência de vocês Se vocês puderem deixar aqui nos comentários para mim Vou ficar muito feliz Então, fiquem com Deus Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau Ficou no ponto Não precisei nem colocar mais sal Nem nada